Quando investimos, subimos mais alto. Quando investimos, os nossos sonhos tornam-se realidade. Quando investimos, alcançamos vitórias. Quando investimos, é para ganhar. Invista dentro e fora do campo. Invista em obrigações Benfica Sado 2017-2020 e pode ganhar 4% ao ano no Campeonato das Obrigações. Subscrição mínima de 100 euros nos balcões do seu banco. Taxa anual nominal bruta de 4%. Não dispensa a consulta do prospecto em s.lbenfica.pt e em cmdm.pt.